Olá, eu sou o João e gostaria de te apresentar o canal Top 10. Estes produtos são os campeões de vendas e têm feito a alegria de várias pessoas, por conta de seus benefícios e recursos exclusivos que iremos mostrar para vocês. São produtos com design moderno e elegante, disponível em diferentes cores e modelos para combinar com o seu estilo pessoal. Mas não é só isso. Comprando agora no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário, você também terá acesso a promoções e descontos exclusivos na Amazon. Então, se você está procurando por um produto que ofereça alta qualidade, tecnologia de ponta e um preço acessível, não perca a oportunidade de adquirir comprando pelo link desse canal Top 10, agora mesmo. Faça como outras pessoas e experimente este produto incrível. Jump Profissional P, 150 kg resistente 6 pés. R$ 269,00. O Jump Profissional é um equipamento de ginástica utilizado para exercícios aeróbicos e de alto impacto. Este modelo suporta até 150 kg e possui 6 pés, proporcionando maior estabilidade e segurança durante o uso. É ideal para treinamento de resistência e fortalecimento muscular, além de promover a queima de calorias e melhorar a coordenação motora. Gostou desse produto? Compre pelo link do canal Top 10 que está na descrição e fixado no primeiro comentário. Cama Elástica Mini Jump Profissional Rosa Natural Fitness R$ 341,91 A Cama Elástica Mini Jump Profissional Rosa Natural Fitness é um equipamento de ginástica compacto, com estrutura em aço carbono, pés antiderrapantes e capacidade de suportar até 100 kg. É ideal para exercícios de cardio e fortalecimento muscular e ajuda a melhorar o equilíbrio, coordenação motora e resistência física. Seu design em rosa é uma opção mais estética e decorativa para quem quer praticar atividades físicas em casa. Esse produto é muito bom, né? Então, compre no link na descrição desse vídeo. 8. Mini Cama Elástica Rosa Jump Profissional 150 kg mais DVD, rosa. R$ 329,90 A Mini Cama Elástica Rosa Jump Profissional é um equipamento de exercício físico que suporta até 150 kg e vem acompanhado de um DVD de treinamento. É uma cama elástica de tamanho reduzido, ideal para atividades em casa, que ajuda a melhorar o condicionamento físico, a coordenação motora e a queima de calorias. O produto tem estrutura de aço carbono com pintura eletrostática, pés com ponteiras de borracha para evitar deslizamentos e molas resistentes. A cor rosa torna o produto mais atrativo e pode ser utilizado por pessoas de todas as idades. Esse é legal! Compre no link da descrição desse vídeo e aproveite! 7. Cama Elástica Mini Jump Profissional suporta 150 kg. R$ 381,90 A cama elástica Mini Jump Profissional suporta 150 kg é um equipamento de ginástica que consiste em uma estrutura metálica com molas e uma superfície elástica para saltar. É um modelo profissional, com capacidade para suportar até 150 kg, indicado para exercícios aeróbicos e de condicionamento físico, que proporciona baixo impacto nas articulações e é ideal para quem busca melhorar o equilíbrio. A coordenação motora, a resistência cardiovascular e a queima de gordura corporal. 6. Cama Elástica Mini Jump Profissional Preto Mais Step Mais Step Mais Capa É utilizado como apoio para outros exercícios, aumentando a variedade de treinamentos. A capa protetora ajuda a prolongar a vida útil da cama elástica, protegendo-a de poeira e sujeira. Muitas pessoas já compraram esse produto. Aproveite você também e compre pelo link do canal. 5. Kit 2 Mini Cama Elástica Jump Profissional 150 kg e DVD Preto R$ 599,90 O Kit 2 Mini Cama Elástica Jump Profissional Jump Profissional 150 kg e DVD Preto é composto por duas mini camas elásticas com capacidade de suportar até 150 kg cada uma, além de um DVD com aulas de exercícios. É ideal para treinamento de condicionamento físico, fortalecimento muscular e perda de peso. A estrutura é feita em aço carbono com pintura eletrostática, as molas são revestidas em PVC e a superfície de salto é revestida em borracha antiderrapante. O kit também inclui um estepe e uma capa protetora para as mini camas elásticas. Gostou desse produto? Não se esqueça de comprar pelo link que você encontra na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Trampolim Cine Propolime Unissex Laranja R$ 359,90 Entrega Grátis O trampolim semiprofissional da Polime é um equipamento de ginástica que permite realizar exercícios de salto e movimentos de baixo impacto, ideal para quem busca condicionamento físico e diversão. Possui uma estrutura resistente com pés antiderrapantes e suporta até 120 kg. É na cor laranja e possui uma superfície de salto com 90 cm de diâmetro. Esse é bacana! Cumpre pelo link abaixo do canal TOP 10 3. Mini Jump Profissional Trampolim Fitness Academia Exercícios R$ 402,50 Entrega Grátis Entrega Grátis 2. Mini Jump Profissional Trampolim Fitness Academia Mais Corda de Pular PR R$ 569,90 R$ 569,90 Entrega Grátis O Mini Jump Profissional com 36 molas é um equipamento de academia para exercícios de baixo impacto que ajuda a fortalecer a musculatura das pernas, glúteos e abdômen. O produto vem acompanhado de uma corda de pular para complementar o treino cardiovascular e auxiliar no condicionamento físico. É um equipamento resistente e durável, ideal para uso em academias, estúdios de pilates e treinos em casa. Vai perder essa oportunidade? Aproveite para comprar no link da descrição e fixado no primeiro comentário. Cama Elastica Mini Jump Profissional Mais Corda de Pular Mais Step R$ 451,40 Entrega Grátis O conjunto inclui uma Mini Cama Elástica Jump Profissional, uma Corda de Pular e um Step, sendo indicado para treinamento cardiovascular e exercícios de saltos. A Mini Cama Elástica tem estrutura resistente e suporta até 100 kg, além de possuir 32 molas para maior segurança e estabilidade. A Corda de Pular é ajustável e tem pegadores antiderrapantes, enquanto o Step é antiderrapante e tem regulagem de altura. Ideal para quem deseja praticar exercícios em casa. Não perca tempo! Aproveite a promoção e clique no link abaixo. Compre agora mesmo! Agora que assistiu o vídeo e já escolheu o produto certo, você pode comprar com segurança, com melhor preço e maior desconto pelo link que está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Até a próxima avaliação!